Tchau lindão Só se você for na garopa Beijo Valeu Léo Matei saudade Beijo Léo Dá um beijo na esposa Valeu O ensaio está marcado aqui Não é isso? Tá E aí seus mal acabado Bom, bom Estava saindo agora Quer dizer, acabei agora o ensaio Com a remota A gente vai ter um casamento em novembro Dois casamentos, né? Então estamos aí trabalhando Hoje é feriado Dia das crianças E aproveitando para ensaiar Ó, deixa eu falar para vocês aí Nova Brosta 2023 Não Deu xabu, galera Também Acabei de fazer um vídeo vindo para cá Do xabu da Londra 2023 Agora eu vou fazer o xabu Da brosta Mas antes Eu quero pedir para você Você Deixa o joinha Faz aquela ladainha toda Chata Né, já sabe E me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Promoções Todos os dias Ai, 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 oh ABS tremendo tudo Vem, fi Bora, bora Me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepulveda, tá bom, galera? Me segue lá Tem promoções todos os dias Dos meus patrocinadores, todo dia, tá? Bom, vi a notícia lá no motu.com.br Do Rafael Miltão Que eu mando o meu beijo E lá estava Brosta 2023 Nada mudou Pra variar, né, galera? Eu tô fazendo esse vídeo só pra constar mesmo Tá? Pra vocês saberem que Nada muda E aí, eu quero só fazer Algumas considerações Pra também defender a indústria Das motocicletas, pois é, gente Fazer uma pequena defesa Vamos Sejamos sensatos Tá? Eu sei que vocês são sensatos Não dá pra você fazer mudança Numa motocicleta Todo ano Tá? Não dá Nem carro é assim A indústria de carros Também não faz mudança Todo ano Então eles mudam Então eles mudam Cores Ou simplesmente não muda nada Nada E aí muda só o ano mesmo o modelo Tá? Carro ainda Algumas situações que são piores Não tem essa coisa de grafismo, né? Que moto ainda tem Essa desculpa esfarrapada Dos grafismos Os grafismos cabriocráticos Hipnotizantes Lá do João Wanderlei De Recife Honda Graf E Amarra Graf Né? Nos carros não dá pra fazer isso Então eles mudam A cada cinco anos Agora, realmente Quando há mudança Num carro Vocês percebem logo Até porque carro tem Kit multimídia, né? Enfim Tem uma série de coisas Que dá pra se fazer mudança Essa moto é já mais complicado Mas quando a gente fala De brosta 160 A mudança Ela deveria ter ocorrido Há muito tempo E mudanças Que Poderiam ter sido feitas Mudanças que são bastante úteis Quer ver um pequeno exemplo? Colocar um marcador De marcha Simples É simples E faz uma bela diferença Pelo menos na hora de mudar De um modelo Do ano tal Pra outro ano Eu agora acredito Que Fica mais difícil Pra Honda Propor isso Exatamente pela dificuldade Aí Essa escassez de microchips Que isso afetou, tá gente? Afeta mesmo Eu vou dar um exemplo Na própria Meteor 350 Da Royal Que não vem mais Com esse Esse acessório aqui, ó Que é o Tripper Tá? Pra quem não sabe Esse acessório Que tá vindo na Himalayan Ainda vem na Himalayan É o Tripper E ele é um sincronizador É um GPS Na realidade Ele não é um GPS Mas ele é um dispositivo Que sincronizado Com o seu celular Ele vai funcionar Como um GPS Então ele vai mostrar As direções É bem legal, tá? Aparece aqui na telinha Se você vai pra direita Direita, esquerda Quantos metros Pra entrar Enfim É bem legal Pra uso urbano, tá? Pra viagem Não é legal não Mas pra você rodar na cidade Ele é bem legal Ele tem que estar Sincronizado com o celular E esse dispositivo Ele não está mais Disponível na Meteora 350 Porque Exatamente por causa Da Da escassez de microchips Então a Royal Teve que Tirar isso E colocar como opcional Tirar de série E colocar como opcional Então quando a gente Pensa pra Honda E a gente Pensar que a moto Mais barata deles A mais chulezinha, né? Que são essas aí A CG E a Brosta As motos que mais vendem Vocês acham Que eles vão fazer isso? Eles vão ter um custo Absurdo desse Sendo que O time que está ganhando Não se mexe Esse é o grande problema A galera continua comprando E aí Como eu falei Num outro vídeo Eu Eu fiz num vídeo Falando de quatro Tipos de rondeiro, né? Só que agora Eu vou reduzir pra dois Tem dois tipos de rondeiro O rondeiro que não tem Não tem jeito mesmo, coitado Ele não tem opção Porque não tem Não tem outra concessionária A não ser Honda Num raio de trezentos quilômetros Da cidade dele Então ele tem que comprar Honda E o trouxa Que compra porque Honda é Honda Ele acha que moto É um investimento E não um passivo Aí essa é trouxa mesmo, tá? Então são dois tipos Então infelizmente O cara não tem opção Ele tem que ter uma brosta mesmo E a Honda sabe disso Vende pra caramba Pra que que vai mexer? Pra que que vai mudar? Então Tanto a CG 160 Quanto a brosta Não tiveram Nenhuma modificação Pra 2023 Recomendo essa moto Mas nem a pau Tá? Só tô fazendo um vídeo mesmo Pra constar Que a brosta Continua Uma brosta Tá? Moto com motor Pouco confiável A moto em si O conjunto ciclístico É muito bom Tá? O conjunto ciclístico É muito bom O motor Ele tem uma eficiência energética boa Porco e cavalaria bons Mas não é confiável É um motor que quebra com 60 mil E aí você, rondeiro Pode chorar aí, tá? Fica à vontade Chora aí nos comentários Que eu vou rir bastante Eu me divirto com vocês, tá? Que ficam aí chorando Não sobe de nada Pode chorar Galera Bora fazer de comédia Esses caras que ficam chorando Aí os rondeiros choram Tá bom? O que eu desejo pra Honda É que pelo menos aí em 2023 Se mexa, né? Coloca alguma coisa diferente Nessa bosta dessa moto Tá, Honda? O melhor de tudo É se vocês trocassem Esse motor 160 Pelo 190 Mas Pelo jeito que vocês têm aí Essa oportunidade do Promote aí A galera Ó, galera A regra agora do Promote É a seguinte A partir de janeiro de 2023 O Promote 5 Entra, né? Com novas leis De emissões de gases E novas exigências Para as motocicletas Para veículos O que que acontece? Motos que já foram homologadas Até dezembro de 2022 Poderão Ainda ser vendidas Zero quilômetro Até Dezembro de 2025 Tá bom? Então, infelizmente Aquele desejo Que eu tenho Da Honda Trocar esse motor Bosta 160 Para um 190 Vai demorar bastante Tá? Acredito que eles não vão fazer isso Antes de 2025 Tá bom? Deixe seus comentários Quero saber O que que vocês acham Tá? Você que é dono De uma Brosta 160 Deixa aí sua experiência Para a gente rir um pouco Tá? Você que sofreu aí Com a merda De uma moto dessa Criança Eu falei Zerda Deixe aí sua experiência Tá bom? E você aí Que tem oportunidade De comprar uma moto nova Zero Não compra essa bosta Não, tá? Pega uma Cross Que é bem melhor Pega uma NK 150 Que é bem melhor Da Raul Dio Tá? Um beijo para vocês Valeu E essa aqui É uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você Gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você Quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado